Ela não foi morta por causa de som alto, não. Vamos ver a reportagem pra você entender melhor? E se você, vizinha aí, tá falando comigo ali no WhatsApp, me conta mais detalhes que a gente, ó, passa pro delegado. Vamos ver junto? Jota Júnior, conta pra gente. Larissa Cioli da Silva, de 25 anos, morreu na manhã desta segunda-feira. Ela estava internada e tinha passado por uma cirurgia delicada. Larissa foi baleada na cabeça na manhã de domingo, depois de uma briga com o vizinho por conta de som alto. Confusão que, segundo a polícia, teve início ainda na sexta-feira. Wallace Silvio Rodrigues da Silva, de 26 anos, está foragido. Ele teve a prisão decretada pela justiça, mas até agora não foi encontrado. O pai de Wallace, que teria participado da invasão à propriedade da vizinha, foi preso pela polícia ainda em flagrante. A polícia civil segue com as investigações. Agora para identificar os amigos da jovem assassinada, que teriam revidado também atirando contra a residência de Wallace após o primeiro ataque dele ainda na manhã de sábado. A polícia quer saber quem foram os atiradores para que as medidas judiciais necessárias sejam adotadas e eles responsabilizados. Os investigadores também continuam à procura do jovem que desapareceu. O Wallace será indiciado por homicídio duplamente qualificado. Se condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. O Igor está comigo aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vem comigo aqui, show. Coloca o Igor aqui em pé comigo. Porque o Igor foi o primeiro repórter a acompanhar esse caso. Igor, se estiver me ouvindo, eu já quero antecipar minha pergunta para você para a gente ganhar tempo. Eu tenho dois minutos para encerrar o programa. Igor, uma telespectadora está me dizendo que a história não foi bem assim. O que você ouviu no local, na primeira reportagem que você fez esse caso? Bate o que nós estamos acompanhando dessa história? Pois é, Nader, uma história bastante complicada, com duas versões, né? Só que uma delas ainda a polícia não conseguiu ouvir, porque o atirador acabou fugindo do local. A outra versão é dos amigos da vítima, que acabou falecendo. Mas o que a gente sabe, Nader, é que os vizinhos moradores do Jardim Esperança, ali em Sarandi, bastante assustados, com medo de toda essa situação. Uma briga entre vizinhos até então, né? Essas são as primeiras informações. A polícia militar, a polícia civil, em cima do caso, ainda em busca desse atirador. Mas tudo teria começado mesmo pelo som alto, por uma discussão que poderia ser prevenida com apenas uma ligação para a polícia militar, que essa é a orientação, né? Ligue para a polícia militar, vai até o local, deixa que a polícia resolva. Mas não. Os dois vizinhos, então, teriam, segundo essas informações, discutido. Um foi até a casa do outro, atirou para o alto. Aí os amigos da vítima teriam ficado bravos, foram depois até a casa desse atirador. Eles efetuaram vários disparos, esse homem estava com os filhos dentro de casa, teria se sentido ameaçado, voltou para a casa da vizinha. Olha que história complicada, né? E aí agora a polícia militar, a polícia civil, vai ficar em cima do caso para tentar encontrar esse atirador e saber a verdadeira motivação desse crime. E claro, nossa equipe vai ficar em cima, Nader. E eu, a gente vai ficar acompanhando. Eu já estou falando com o doutor Adriano aqui. O caso está sendo investigado. As equipes estão na rua e eu não dou 24 horas para termos novidade. O Ted está me dizendo aqui, Nader, na sexta-feira eu e o Vitor recebemos as informações do tiro. O assassino atirou contra eles, porém ninguém chamou a polícia. Eu e o Vitor procuramos, nós não achamos. Se ele tivesse acionado a polícia, talvez algo poderia ter sido feito e evitado. Meu irmão, eu tenho 30 segundinhos. Eu quero dizer que pena só uma coisa, que você é vascaíno. Que é que ela não foi morta por causa de som alto, não. Então, vamos ver a reportagem para você entender melhor. E se você, vizinha aí, está falando comigo ali no WhatsApp, me conta mais detalhes que a gente, ó, passa para o delegado. Vamos ver junto? J. Júnior, conta para a gente. Larissa Cioli da Silva, de 25 anos, morreu na manhã desta segunda-feira. Ela estava internada e tinha passado por uma cirurgia delicada. Larissa foi baleada na cabeça na manhã de domingo, depois de uma briga com o vizinho por conta de som alto. Confusão que, segundo a polícia, teve início ainda na sexta-feira. Wallace Silvio Rodrigues da Silva, de 26 anos, está foragido. Ele teve a prisão decretada pela justiça, mas até agora não foi encontrado. O pai de Wallace, que teria participado da invasão à propriedade da vizinha, foi preso pela polícia ainda em flagrante. A polícia civil segue com as investigações, agora para identificar os amigos da jovem assassinada, que teriam revidado, também atirando contra a residência de Wallace, após o primeiro ataque dele, ainda na manhã de sábado. A polícia quer saber quem foram os atiradores, para que as medidas judiciais necessárias sejam adotadas e eles responsabilizados. Os investigadores também continuam à procura do jovem que desapareceu. O Wallace será indiciado por homicídio duplamente qualificado. Se condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. O Igor está comigo aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vem comigo aqui, show. Coloca o Igor aqui em pé comigo. Porque o Igor foi o primeiro repórter a acompanhar esse caso. Igor, se estiver me ouvindo, eu já quero antecipar minha pergunta para você, para a gente ganhar tempo. Eu tenho dois minutos para encerrar o programa. Igor, uma telespectadora está me dizendo que a história não foi bem assim. O que você ouviu no local, na primeira reportagem que você fez desse caso? Bate o que nós estamos acompanhando dessa história? Pois é, Nader, uma história bastante complicada, com duas versões, né? Só que uma delas ainda a polícia não conseguiu ouvir, porque o atirador acabou fugindo do local. A outra versão é dos amigos da vítima, que acabou falecendo. Mas o que a gente sabe, Nader, é que os vizinhos moradores do Jardim Esperança, ali em Sarandi, bastante assustados, com medo de toda essa situação. Uma briga entre vizinhos até então, né? Essas são as primeiras informações. A polícia militar, a polícia civil, em cima do caso, ainda em busca desse atirador. Mas tudo teria começado mesmo pelo som alto, por uma discussão que poderia ser prevenida, com apenas uma ligação para a polícia militar, que essa é a orientação, né? Ligue para a polícia militar, vai até o local, deixa que a polícia resolva. Mas não. Os dois vizinhos, então, teriam, segundo essas informações, discutido. Um foi até a casa do outro, atirou para o alto. Aí os amigos da vítima teriam ficado bravos, foram depois até a casa desse atirador. Eles efetuaram vários disparos, esse homem estava com os filhos dentro de casa, teria se sentido ameaçado, voltou para a casa da vizinha. Olha que história complicada, né? E aí agora a polícia militar, a polícia civil, vai ficar em cima do caso para tentar encontrar esse atirador e saber a verdadeira motivação desse crime. E claro, nossa equipe vai ficar em cima, Nader. E eu, a gente vai ficar acompanhando. Eu já estou falando com o doutor Adriano aqui. O caso está sendo investigado. As equipes estão na rua e eu não dou 24 horas para termos novidade. O Ted está me dizendo aqui, Nader, na sexta-feira eu e o Vitor recebemos as informações do tiro. O assassino atirou contra eles, porém ninguém chamou a polícia. Eu e o Vitor procuramos, mas não achamos. Se ele tivesse acionado a polícia, talvez algo poderia ter sido feito e evitado. Meu irmão, eu tenho 30 segundinhos. Eu quero dizer que pena só uma coisa, que você é vascaíno. Que aqui é...